Existe outro tipo de tratamentos? Vocês talvez possam ter ouvido da Duostim. A Duostim é uma fertilização in vitro com estimulação convencional que é feita duas vezes no mesmo mês. Essa Duostim, indiferente do tipo de estimulação que você faz, ela pode ser feita sempre duas vezes no mesmo mês. E mulheres que acreditamos que nem dessas duas captações vão conseguir o número de óvulos necessários para ter um embrião emploid, essa sim será uma estratégia também viável e útil. Será, doutor, que essa Duostim vai me dar mais óvulos do que duas captações separadas? Não necessariamente, e ainda assim temos que entender cada um desses detalhes, como por exemplo, a Duostim usa dosagens altas de medicamentos, terei um esforço diferente, esforço financeiro diferente, será que o resultado será diferente? É possível sim, mas é aí onde o médico com experiência vai te dizer, olha, eu acredito que vale a pena fazer uma Duostim no teu caso, ou eu acredito que talvez podemos fazer uma mínima estimulação com captações sequenciais, sem necessidade de esperar um mês, senão fazendo só captação, menstruamos, captação, menstruamos, captação. O que muitas vezes, para algum tipo de paciente, pela logística, é menos agressivo, menos demandante, desde o ponto de vista de presença, durante o mês completo, você pode estar uma semana por mês, captando continuamente, sem prejudicar tanto a logística, tendo um ótimo resultado, investindo fisicamente muito menos, porque é uma quantidade muito menor de medicamento. Novamente, o médico que tem todas as ferramentas, é o que vai decidir se faço uma Duostimulação ou se faço uma Minifive. Isto, a gente, na nossa clínica, tem todas as opções, adoramos a Duostim, porque conseguimos atendir, mas qual é o teu perfil? Eu, em duas captações, consigo meus 10 óvulos? Ok. Doutor, mas eu não posso fazer uma captação na metade de maio, no final de maio, porque eu tenho fechamento. Ótimo, então vamos fazer uma captação na metade de maio, outra captação na metade de junho, por exemplo. Então, temos que ter muito bem, levar muito em consideração, de que a paciente, é uma paciente que está investindo um esforço muito importante, esse esforço não é fácil, e precisa também o especialista entender que nossa vida não é 100% aquilo. Por mais que eu sei que vocês dariam 100% por aquilo, não é 100%, porque nossa vida tem também outros aspectos. E precisamos também cuidar do trabalho, precisamos cuidar do esforço, precisamos cuidar da parte financeira, e tudo isto tem que ser avaliado dentro dessa estratégia, para que o paciente esteja acolhido, se sinta bem, o esforço físico não seja insuportável, porque o desgaste, tanto físico como psicológico, é extremamente grande, e aí a gente precisa realmente levar em consideração todos os pontos. Não adianta que eu te diga, fica tranquilo, você vai ter, numa do estímulo, por exemplo, 10 dias, todos os dias de estimulação, paramos 5 dias e são 10 dias de novo, com 2 injeções por dia. Quem passou por aquilo entende realmente o que é. Então, temos que ter muita consideração, e entender e nos colocar no lugar do casal e dessa mulher. E muitas vezes eu falo para o casal, olha, para o marido eu falo, deixa ela definir, porque quem é a principal que talvez possa desistir, e nós não consigamos chegar àquela segunda captação, ou terceira captação, se for necessária, é ela. Sem você, quando eu falo para a mulher, sem você, estando bem, estando tranquila, estando confiante, eu não vou conseguir fazer os tratamentos. É muito difícil que eu te diga, olha, vamos fazer isto, e de uma vez, você passe por aquilo, e sim ou sim engravidou. Nós não temos essa resposta. Se você faz duas captações no mesmo mês, e depois você me desiste totalmente, vai ficar um 40% de mulheres, que não vão conseguir, e sim precisarão de mais uma captação. Então, temos que ter muito cuidado, entender muito bem os casais, e dizer, qual seria o caminho mais tranquilo e eficiente? Colocar na balança o mais eficiente e o mais tranquilo. Não adianta ser super eficiente, só que metade das pacientes vai desistir, metade das pacientes não quer a nunca mais tentar, e isto não é nosso objetivo. Nosso objetivo é o casal que senta na nossa frente, que ele saia o mais perto possível com uma gravidez. Ou seja, que fazendo o esforço, ele chegue o mais perto possível, para conseguir uma gravidez e ser o bebê. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL